Olá pessoal, sou o Márcio, estou aqui como servidor público para chamar vocês para conhecer a Construtora União, onde agora fazemos parte desse grupo e vou apresentar o Alexandre, que vai falar mais sobre essa Construtora. Conto com vocês aqui para tirarem suas dúvidas. Márcio, primeiro, muito obrigado pela oportunidade. Olá, só para o Dom Sul, você da região, você é servidor público. A Construtora União, o cheiro através do Márcio, que é um dos nossos traqueados, a ação, a provisão de mercado, 55 franquias. A gente já tem 150 municípios atualmente, ajudando famílias, Márcio, não só a quitar o lote, mas construir. Tem pessoas que pagam, aquelas Marcelas que não param de estudar e pagam legal. A gente, no único financiamento, quita esse lote e construir sua casa. Mas a gente atende também clientes que queiram construir, comprando o lote e construindo sua casa. Com a equipe completa, o Márcio vai te dar assessoria na aprovação de crédito, matriação do projeto, e na execução de óleo, pegando o carro no modo de contrato de pagamento ou parcelando a entrada em até 12 vezes. O escopo da Construtora União e as mídias sociais estão à disposição para vocês, só digitar que é a Construtora União. O endereço daqui é qual, Márcio? É aqui na dívida 6, número 609, em cima da Caixa Econômica Federal. É na sala 2, estamos aqui para atendê-lo. É isso aí, você serve o meu grupo, com a natura de qualquer morro, com o Molusco ganha, então, um posto de 3 metros quadrados. E eu tenho certeza que já você conhece o Márcio e vai conhecer o trabalho da Construtora União. Vai ser um prazer ajudar vocês a realizar o sonho na Casa Paca. Entre em contato com o Márcio ou com a equipe, tem o telefone que está aí abaixo, e venha-se a próxima família feliz. Márcio, parabéns. Obrigado, Construtora União. Você sonha. Nós é exemplos.